E aí gente, beleza? Hoje eu vou pro rancho, daí tá escuro ainda, porque é cinco e meia da manhã agora e a gente tá saindo cedo, só que quem vai sair cedo é só eu, meu avô e o pastor João, eu vou mostrar aí pra vocês daí a gente tá saindo cedo pra ir pescar, aí depois o resto da família vai, beleza? Vou mostrar pra vocês aí e gente, qualquer coisa que vocês me perdoam, porque eu não sei fazer vídeo não eu tô com a cara de sono, tô acordada agora, ainda vai sair muito cedo hoje, muito cedo daí o resto da família vai depois e vai aproveitar e vai levar nossa moto pra lá aí eu vou mostrar pra vocês aí gente, ó, minha moto tá aqui, ó, mais tarde a gente vai andar nela a gente já chegou, já tá todo mundo aqui, ó minha moto tá aqui daí mais tarde a gente vai andar nela ó, o cavalo nós teve que arrumar um trem nela aqui, que foi a solda porque passou muito forte aí, nós teve que soldar ali, ó, tá vendo? mas aí deu certo, graças a Deus aí agora mesmo nós vai dar umas vortes, eu vou filmar pra vocês olha lá gente, o rio, ó tá vendo? e a moto, agora mesmo nós vai dar umas vortes não sei não sei tá vendo? É o seu, Léo? Não, deixa ela aqui. Não, não, deixa ela lá, Léo. Vem, deixa ela lá. Vem, deixa ela lá, vem. Vem, deixa ela lá. 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 E ó, vai chegar aqui, ó Oi, vou chegar aqui, você é curto E ó Vai Vai, vai Só que entrei no pé Só no pé que entrei Nossa, eu vou brincar, ela é boa Colocando de acorada Cansa demais O acelerador dela tá cansando Tá agarrando Vamos deixar ele sentar um pouquinho Olá Tem que ver se tá lá aberto aqui, Zé Ó, nós já chegou da roça Nós já, eu né, no caso Nós já andamos de moto Nós fez tudo, nós chegou cansado Nós dormiu, capotou Nós foi terminar o vídeo agora no outro dia Gente, eu não tive jeito de ir Porque eu tava trabalhando Como eu fiquei a semana inteira assim Parando mais cedo Eu tive que trabalhar Porque alguém nessa casa tem que trabalhar Exato Tem que trabalhar Então assim, eles gravaram lá E gente, meu coração fica na mão Quando eu chego aqui em casa Que eu vejo os vídeos Do jeito que eles fizeram No caso lá na moto, né? Acho que é o nome A gente tá me agradecendo aqui Não deixa de A gente tá aí Inscrever no canal, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? E os vídeos também E os vídeos também E os vídeos também E os vídeos também Tchau E... Então